Pô, manda essa velha ficar calada aí, mano. Pô, o Farto tá jogando, porra. Ah, o cara entrou aí, ó. Mano, manda a velha aí, cala a boca aí, ô. É, Kátia, é, Kátia. Porra, Kátia. Conta aí um aí, mano. Ah, tem que fazer buceiros. A caixa tá foda, mano. Peguei. Boa, boa. Vou limpar já. Conta aí, vamos ver. Compre aí, compre aí. Peguei outro, tem mais um, mano, aí. Rapado, Patoque. Matei, Patoque. Mano, fundo, fundo lá. Peguei, peguei. Um de vida, fundo lá. Ai, peguei preto. Não. Armazém, armazém, armazém. Não consegui subir, mano. Tirem quase me atropelou, viu? Muito rápido. Botei, viu? Muito rápido e, caralho, não consegui pular, mané. Fechou alto. Batei o bagão do B. Me pede, me pede. Tomei, comei checo de alto, mano. Vai ser TT. Não sei, tem que eu vi. Comeu meio, comeu meio, comeu meio, comeu meio. Come pra lá, come pra lá, galera. Duto lá, Duto. É Duto lá, né? Peguei. Tem blue, blue. Tietê. Peguei blue. Meio, 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 meio. Dei quanta GHP nele, cara. Um GHP, tá com o MCT. Não, tá meio ainda. Plantei A. Ó. Que porra, bombe essa? Que bombe é essa? Duque, caramba. Pegou. Um GHP, um GHP. Tá bom, fazão esse moleque aí, mano. Tô na meta. Boa. Boa. Não me atrega esse trem aí, filho. Moleque. Me seguindo? Mano. Moleque, ele me vê e começa a acelerar, cara. Caralho. Não dá porra. Não dá porra, cara. Não vou cair de tinta a um. Vou ter dois agora. Ah, tomei, mano. Tomei, tomei, tomei. Eu troco o título. Tem. Armazém. Tem bugado não. Armazém abrindo. Cadê meus amigos? Pô, atrás de mim. Tá aqui, tá aqui a escada. Fundo, fundo. Ah, tá virando. Fechei, fechei. Tá plantando bem. Um de vida no... Peguei, peguei. Limpando. Limpando, ele limpando, galera. Limpando. Tá mais de que lado. Onde lá? Limpando lá no... Tinta a dois, Tinta a dois. Um de vida, Tinta a dois. Comendo, comendo. Boa. 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 Eu caí dois, então. Tá bom, mano. Vou tentar um, vou lá ficar no mapa. Tá ficando um alvo e um alvo, mano. O mapa não me mópiu. Ah, cara. Tomei, eu tomei. Esses, esses, esses. Aqui, ó. Engole aqui, ó. Tem um patox. Tem um patox, bombei aqui. Trazou. Tem armazém, tem armazém. Um armazém. Tem armazém. Tem armazém. Que estilo estão esse? Onde? Conec. Bombear, bombear. Foi bombear, um duto aí. Duto e bombear. Caiu, 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 caiu mais em, caiu mais em Ó, ele vai dar cara aí, vai dar cara aí, ô SKZ Tá embaixo de tua Vagão B, porra, mano, caralho, merda, dupla dos Duas malucos, merda, SKZ e Slugger, merda Duas malucos, merda, idiota, jogando, cara Que que adianta? Porra, matou, pum, beleza, vai idiota jogando, porra, é burro Porra, acabou ECT Tombe B, matei pra B Tô ligado, tô ligado, fiz um bomb, fiz um bomb lá Patox, patox embaixo Peguei, peguei pra Tox Batei pra Tox Tá, vou te ajudar, vou te ajudar Batei, batei um bordão que fez com o armazém também Rouba aí o frag mesmo Vou cair um de novo, meu Deus do céu Vou cair um, vou passar rápido Se ele não pegar Vai te dar um? É Vai, poxa Mara que ele arra o tiro Não vi ele Deve tá indo B, deve tá indo B Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Tem B Peguei Patox Peguei bom B Peguei Léo Tadual Dê nu bom B Bom B Bom B Bom B Bom B Pater másém Bom B Dentro do bom B Bell Acabei com ele Acabei comRout com ela Red King Win Plá, meu pai manda uma foto Ele dançando com a Coroa Mara Alana Cara, cara Juro Mato Lembra Mount senhor ver aqui O Coroa dança pra ca****** Mandou um videozinho Ilha, alâlapa! Nunca caí da cadeira. Vem que meio, vem que meio, vou comer meio. Vai dar cara amarela Vai dar cara amarela Tá bom já, né? Acho que tá verde Vou tentar matar o cara da amarela aqui, que ele vai ser atrasado Tem um ponto de vida Bomb, dentro do Bomb, dentro do Bomb Tá, eu não tô contigo, tô jogando bem Que conta de viva, que conta de viva Amarela Passou pra cima É o Alpha, tá muito ralpado esse aí Valeu, vete Toma Porra, caramba, já toma 4K no primeiro, tá bom ou tá ruim? Ralfei muito amarela, Ralfei muito amarela Ralfei meio Bombinha, bombinha, várias bombas meio, várias bombas meio Ah, demora, demora Nunca quebrei cadeira nenhuma, galera, é mentira, era outro cara Ó o cara pra fazer bomba Tem aqui na boca, na boca da beia Ó o cara se matando, mano Amarela, amarela Tem aqui na boca da beia Tem um bate Tem um bate Passa aí que você vai bater Ralfei Tem um bate Aí, amanhã Para, qual é, mano? Não quer Passa o pé Agora, amanhã Tem que agora te beijo Ah, mano, passou a heli Tem tempo que eu não tô jogando, mano Tem tempo que eu não tô jogando Tá, não tô jogando Tá maluco? Vem Vem Vai na amarela Tem sim Que é amarela sim Tem bom uma amarela, amarela tem um Pô, galera Tô com um HP Aparece que não chegou o maluco Faz bomba lá, gasta a bomba, John Já foi Já foi Tem meio, comendo pra B Eu tô pegando a passagem do B Tô pegando a amarela Tô pegando a passagem do B Tô pegando a amarela Vem 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 Olha aí Depois Acho que não Passou Comendo amarela Vem 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 Seu Vem Ah, mano, vê aí, vê aí. Alfei muito, alfei muito. Tanque, tanque, vários tanques. Passa um tanque, passa um tanque aí. Matou, faz mais uma. Vai lá atrás. Vai lá atrás. Não, não passou. Meio, meio, meio ele.